Imagine só que uma pesquisa feita pelo Ministério da Previdência Social mostra que a cada hora no Brasil acontecem mais de 80 acidentes de trabalho. Alguns são mais simples, mas tem aqueles que são fatais. O Corpo de Bombeiros faz um alerta em um setor onde os acidentes são mais frequentes, os canteiros de obras. Todos os dias, ao chegar ao trabalho, a primeira tarefa do Josué é colocar os equipamentos de proteção individual, que começa pelo uniforme, botas, capacete, óculos, máscara, cinto de segurança, o talabarte, luvas e proteção para os ouvidos. Tudo acompanhado de perto pelo técnico de segurança do trabalho, que exige proteção total. Se o funcionário é consciente do risco que ele vai correr no canteiro de obra, ele sempre vai estar usando o equipamento. Lógico que tem algumas resistências, mas aí a gente, como o funcionário já foi instruído, já tem treinamentos, passa por reciclagens, então a gente pode punir esse funcionário aí, com advertência ou com uma suspensão, até mesmo uma justa causa cabe no funcionário, porque ele não está cumprindo uma ordem direta da empresa. De acordo com a Organização Mundial do Trabalho, a OIT, a cada uma hora no Brasil, acontecem 80 acidentes de trabalho, e a cada três, um deles é fatal, o que coloca o país na quarta posição no ranking mundial de acidentes laborais com morte. Além dos equipamentos de proteção individual, aqueles de proteção coletiva também são muito importantes. Aqui, por exemplo, esta tela, ela evita que outros trabalhadores acabam caindo e ocorrendo algum tipo de acidente. O equipamento de proteção coletiva, ele é importante porque ele vai servir para todos os funcionários do canteiro de obra. Então nós temos, assim, exemplos como proteção de sacada, proteção de janela, as proteções aí, linhas de vida, que para o funcionário estar prendendo o cinto de segurança. Com todo este cuidado, o seu Josué já soma 17 anos, sem sofrer nenhum acidente de trabalho. Se a empresa oferece o equipamento de segurança, então por que não usar, sabendo que eu vou guardar a minha vida? Então eu vou usar o equipamento adequado na atividade que eu vou fazer.